Olá, amigos que acompanham o nosso canal do YouTube, equipe de reportagem VH, tudo bem com você? Sou o repórter e apresentador do nosso canal, Vitor Hugo Correia, e seja bem-vindo ao nosso plantão mirim de hoje. O nosso plantão mirim de hoje, vamos dar uma manchetes na cidade de Maringá, Sarendi e região, gente. Hoje saiu bastante reportagem, são duas reportagens hoje no canal, eu quero agradecer a você pelas suas inscrições, pelas suas visitações, tá, gente? Vamos começar com uma notícia vir na de Maringá, olha o que as crianças estão fazendo neste tipo museu, podemos dizer assim, olha isso aí, gente. Coloca o vídeo na tela, olha lá. Pra você ver o perigo que a criança corre, aonde ela está subindo, pode ser escorregando. Será que vão esperar uma criança morrer deste lugar, pra tomar uma providência e saber que nesses lugares não pode subir? A todo momento tem criança subindo e escorregando aqui. E aí, qual a providência será tomada, prefeito? Gente, por favor, vamos segurar as crianças, elas estão aí, escorregando ali. Você viu? Perigo, imagina, Deus me livre e guarde, cai, né? Torce o pescoço, né? Deus me livre e guarde. Mas, quero chamar a atenção aí do prefeito de Maringá, esses ma... Ô, Ulisses, vamos colocar um guarda municipal lá, só pra não deixar as crianças subirem. Ó, não adianta colocar faixa, que elas faixam, cuidado, não trepasse. Mesma coisa de... Pode passar, tá? Porque o pessoal não respeita. Então, tem que ser alguma coisa, aqui ó... Não, ô, pode não, pode não. Firme, correto, a criança, entendeu? Porque senão, acaba em tragédia aí no Zé de Maringá. Nós estamos aí, prevenindo aí. Espero que a prefeitura ouça o nosso pedido. A prefeitura de Maringá. É... Vocês viram o asfalto? E essa área de... Como que tá uma poca vergonha? Você viu? Lamentável, né, gente? Lamentável. Você viu, foi uma chuva e já erguei o asfalto todo. Então, dá pra perceber que não adianta, prefeito, Passar uma massinha... Massinha de modelar. E... Caiu. Né? Então, vamos aí, autoridades, ver se é isso aí. Pra ter... Como eu posso dizer? Massa. Até coisas maiores. Entendeu? Mais evoluídas. Porque os produtos que vocês estão usando é de baixa qualidade. Dá pra perceber. E o pessoal... Olha só que coisa legal, pessoal. Que daí, você, meu querido, minha amiga, mora em Sérgio de Maringá, não importa onde você mora. Você paga, você imposta. Se não pagar, perde casa, perde carro, perde morro. O que você tiver de valor, perde. Não é? Mas você paga. Não paga? E eles vêm reclamar se você não pagar. O que você vai lá reclamar? Porque tá prezando o asfalto? Ai, é porque o caminhão tá quebrado. Ui, é que... Ai, que nem tá esperando a massa. Ui. Ô, demora dois anos pra chegar a massa e vir a pouca vergonha dessa? Hã? Não, é que nós estamos investindo na segurança. Segurança? Que segurança? Hã? E antes sendo assaltada perante o dia, três horas da tarde, sendo assaltada, mão armada. E a saúde? Cadê os remédios dos postinhos? Hã? Tinha aquela farmácia, não tem mais. Aqui embaixo, ali, perto do São José, ali. Tem um posto que é um posto que vai estar abandonado. Nós vamos investir na saúde e na segurança. Perfeito? Sem contrato, senhor. Primeira pergunta que eu vou fazer. O que você pretende melhorar no Sarandim? Meia hora de reportagem. Não. Tá, mas eu peço aí, gente, brincando, brincadeira nessa parte. Peço aí mesmo pra tomar providência sobre isso, prefeito. Agora que você viu como que tá a situação, pra nos outros bairros não acontecer, se não, bicho pega, hein, prefeito. Vamos com imagens ao vivo aqui do tempo da cidade de Sarandim. Olha a chuva! Ano novo! Como o pé meio que esquerdo do meio que direito. Porque na virada, aquela coisa mais linda de fogos, hein? Que em breve a gente vai estar passando a reportagem aí aqui do Sarandim dos Fogos. Muito lindo, gente. E aí agora, dia 1 de janeiro, né? Primeiro jornal de 2018, jornal mesmo, no nosso estúdio. Eu quero agradecer a você pela sua inscrição e pelo seu carinho, tá, gente? Se é vocês, não sei o que a gente ia fazer, tá? Obrigada! Peço inscrição! Tchau! Tchau! Vai embora com essas imagens ao vivo de Sarandim! Beijo, gente! Tchau, tchau!